Opa! Ângelo, tudo bem? Grande, tudo ótimo e você, Cris? Poxa, muito bom, tô feliz. Eu também, me ouve bem? Super, super bem. Ao contrário do nosso primeiro tenor, com pedazinho na Black Music, eu sou barítono. Ah! Então eu não tenho muito agudo assim. Mas minha pergunta, Cris, você é o objetivo, porque tem uma galera aí querendo participar contigo, eu acho que isso é bacana. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade de você estar aí disponibilizando um tostão do seu conhecimento, que isso é maravilhoso. E é difícil a gente ver isso acontecer nos dias de hoje, né? Quem tem o conhecimento parece que entra dentro do seu casulo e não compartilha. Então não sei se é medo da concorrência, que vai ser difícil ser concorrente seu, mas enfim, a gente vai tentar. Pior é que a gente, na verdade, a gente não sabe é nada, a gente tá sempre aprendendo. Só vai terminar de saber quando acabar. Opa! Ih, não caiu a bateria, mas caiu o celular. Oi, Luí. Fala, fala. Me pergunta, então. É um relógio que a gente nunca... É um relógio que termina a base de carga, né? A gente tem que ficar dando carga nele sempre. Mas, Cris, minha pergunta pra ti é voltada pra área de composição. Sei que você compõe, sei que você escreve. Eu vivi minha vida quase toda dentro de estúdios. Produzindo, arranjando, tocando, sou violonista. Toco alguns instrumentos, fora o violão também. E eu tô me aventurando nessa área de compor, de escrever. E começo pensando nas coisas que eu já vivi. Começo escrevendo isso. Entrei escrevendo coisas do universo gospel também, que eu acho bem bacana. Gosto dessa parte espiritual, acho bem legal. E eu fico pensando em alguma coisa relacionada a... Se existe alguma técnica, se existe alguma técnica, aonde a melodia e a letra da música façam sentido. Ou seja, eu crio uma harmonia e nem sempre as notas da melodia estão dentro dos acordes. Às vezes tem uma melodia que eu tô buscando... Sei lá, eu tô em dó, mi, sol. E a melodia eu posso tá cantando baseado numa quarta desse acorde de dó, por exemplo. Tô cantando em fá, sei lá, um dó com quarta. Existe uma técnica. No caso da MPB, a gente vê que tem uns caras fora da casinha, né? Tipo o Djavan, que compõe umas harmonias fodas. Você tenta reproduzir aquilo. Nem se nascer seis vidas não rola. Lenine, que os caras também fazem uns lances muito loucos, assim. E eu sou tiete, entrei no seu Instagram, vi algumas coisas suas, achei muito bacana. O que você pensa, assim, na hora de compor suas canções? Pensa primeiro na letra, na melodia, na harmonia. O que você pensa? Olha, você canta depois pra gente? Ah, posso tentar. Tá, eu respondo, mas é porque me pergunte cantando, mas tudo bem. Não tem problema, cabe perguntas sobre... Porque é uma pergunta muito pessoal, então posso responder. Eu normalmente faço as melodias. Eu normalmente não tenho a ideia para a letra. Gostaria. Tem gente que tem, poxa, eu queria falar sobre tal assunto. Tem o mote. Normalmente, cara, assim, eu comecei a compor muito tarde, comparando com o tempo que eu comecei a cantar. Eu, na adolescência, até cheguei a fazer uma música ou outra, assim, com uma amiga. Mas era uma coisa, assim, ficou ali entre a gente, né? E eu sempre falei, gente, mas eu vou compor, eu sou intérprete, né? Poxa, eu canto... Aí, exatamente isso que você falou. Pô, eu canto Djavan, sabe? Eu canto Polenini, sabe? De ficar se comparando, né? Eu tinha isso, né? Eu falava, caramba, como é que eu vou fazer uma música? Citei já esses caras, tipo, Tom Jobim, Carlos Lina... A nave vai vir buscar, a nave mãe vai vir buscar esses caras, né? Já veio buscar alguns, né? É, é, é... Donato, Marcos Vale, é... Caetano, Gil, ah, são muitos e muitos e muitos maravilhosos. Aí eu falei assim, gente, como... Que... Que... Eu tô sendo... Que arrogância, que pretensão, né? Poxa, tudo bem? Eu, assim, eu posso fazer a minha música, né? E a música... E... Então, um pouco... Procurei, né? Buscar um pouco mais de generosidade comigo. Baixar um pouco essa bola de ficar se comparando, né? Nem todo mundo é gênio, né? Tudo bem. Não precisa. Tem os fora da curva e a gente querer ficar também se comparando. É uma bobagem que a gente tá fazendo com a gente, né? E... E, de repente, a nossa música, de alguma maneira, pode fazer... Pode... É... Mexer numa outra pessoa, né? Uma composição, ela pode tocar o coração de alguém, né? Porque a gente fala de um jeito que é só nosso. A gente fala musicalmente, ou quando você fala mesmo assim, plá... Eu acho que isso faz... É... Porque ninguém vai ter exatamente o seu estilo. Óbvio que você vai ter o... Poxa, se você adora determinados artistas... Claro que a sua música vai ter um pouco disso, né? Mas é uma coisa muito única. É como a voz, né? É uma criação. É... É... É uma coisa muito... Top, né? É... Então, a gente... É o Tiago. É o parceiro meu aqui. Amigo é bom pra essas coisas, né? Os caras aparecem pra... Não é? Aparece. O... Normalmente, então... Como é que eu comecei esse processo? Eu... Comecei... Eu vivo cantarolando, assim, né? E aí, eu sou casada com o Alex Moreira. Assim, eu já tinha feito essas... Alguma coisa na adolescência. Então, ele... Ele me deu, na época, eu era um gravadorzinho de MP3. Eu falei assim... Cara, quando você ficar cantando aí, por que você não... Não compõe? Eu falei... Ah, não, não, não. Sabe? Justamente por esse pudor... Aí, eu fui tentar descobrir por quê, né? Ele me deu um gravador de MP3. Aí, eu vi que eu achava que eu tava me comparando, assim... Poxa, eu interpreto grande... Eu só escolho música de gente que eu acho... Que eu sou muito fã pra cantar, né? Então, assim... Aí, a gente se compara, né? Infelizmente, a gente ficava se comparando. É, e assim... É uma viagem, assim... É uma bad trip, assim, total, né? É uma viagem nada a ver. A gente não vai chegar no nível dos caras... Ou até... Você chega fácil. Mas a gente não vai chegar no nível de um... Um roupa nova da vida. Aí, dá aquela frustração, aquela coisa... Pô, como é que os caras criam um quarteto em si da vida? Que quer aquela harmonia vocal maravilhosa? Aí, você tenta abrir um backing vocal gravando no estúdio. Você fala... Caramba, você tá faltando aqui. Fica com aquele lance comparativo, né? É, de ficar se comparando em qualquer coisa na vida, né? E a gente... O que a gente tem pra oferecer pro mundo é a nossa individualidade. Nossa... Não tô falando de ser individualista. Não, a gente, né? O que a gente tem pra oferecer pro coletivo é a gente. A gente não tem outra... Sim, e abrir a cabeça pra isso, né? É, e permitir isso, né? Então, cara, isso pra mim... Então, o Alex me deu esse... É... Gravadorzinho de MP3. Então, eu comecei... Eu comecei a ficar em casa e tal. Quando eu vi... Aí, eu saía pra rua com ele. Então, quando me vinha uma ideia, eu gravava. Aí, comecei a gravar. Comecei a gravar. Aí, vi que tinha muita coisa ruim. Tinha coisa que era... Vinha só um pedacinho. Aí, eu comecei a... Já que tava gravado, né? Aí, depois eu vinha em casa, registrava. Gravava no computador pra ficar ali na sessãozinha de Pro Tools. Ali, eu cantando, tocando mal. Mas, tudo certo. Mas, ficava a melodia registrada, né? Aí, até que... Eu lembro, a primeira música que a gente fez, e a letra do Alex, que também não era muito de escrever letra. Ele é mais da música. Então, a gente fez uma música chamada Até Sonhar. Eu fiz a melodia e ele fez a letra. Ele já tinha feito letras com outros parceiros, Nico Rezende. Mas, assim, achei que ele foi tão assim... Sabe? Eu achei... Sacada. É, eu achei... Caraca. Aí, uma vez, a gente teve uma que eu fiz. Era um chorinho. Assim, um... É... Confusão. Ficou com o nome de Confusão. Aí, ele começou a fazer a letra, falar da vida. Eu... Pô, você vai falar da vida de novo? Aí, eu saí, né? Fala uma coisa de assunto. Aí, ele... Aí, ele fez uma música... Como é que é? Sinceramente, eu não consigo entender Qual o motivo dessa confusão. Se encaro tudo de outra maneira Paciência, diga não. Eu passo o dia controlando essa bobeira Passo a peneira no meu coração Porque o mundo é uma roda-gira Dá tantas voltas quanto a emoção Porque eu não posso mais falar da vida Se a vida é tudo que se pode ter Além do que? Pra se tornar poeta Tem que viver e amadurecer Ah, tá, tá, tá... Ah, que lindo! Então, assim... Aí, é uma música que é bem assim, lugar comum E aí, ele pegou e falou Vamos falar da... Foi uma briguinha de casal, sabe? Por que que eu não posso mais falar da vida Se é tudo que a gente pode ter, né? É a única coisa que é nossa, né? Isso, é É a única coisa que é nossa Então, eu acho que é muito mais, assim, a gente tentar... E aí, pô, como é que eu acho a minha identidade? Vai fazendo, né? Vai errando E tem a lata de lixo também, né? Você não precisa lançar, gravar e lançar tudo, né? É, como eu venho desse universo de estúdio Assim, a facilidade de... Que nem você falou, pró-atuz Me arrepiou a alma aqui, né? Que eu vivo pró-atuz 24 horas Mas, assim, eu penso que... Você acabou de me dar uma puta sacada Uma puta ideia Porque, assim, a gente realmente fica lutando por aceitação, né? Então, a gente... Eu ouço... Eu cresci dentro da igreja Mas eu tinha uma mãe e um pai Que ouvia música americana 24 horas Recando, eu ouvia Steve Wonder Ouvia as paradas da antiga E eu cresci ouvindo isso Eu cresci ouvindo isso A gente fica com muita referência Então, a gente já imagina Que, tipo, poxa vida A música morreu no Brasil Em alguns âmbitos, né? Lógico que a gente não vai generalizar Porque se torna o tal do MPB Da música popular, né? O que um determinado número de pessoas Costumam ouvir hoje De verdade, a grande maioria Não é o que eu ouço Produzo, gravo, toco e tudo Mas não é o que eu ponho na minha playlist Pra tocar Não é o que... Então, assim, eu penso que, às vezes Eu parei um pouco no tempo Nas linhas harmônicas e melódicas A gente ficou um pouco lá em 1980, 1990, né? A gente ficou lá Porque, assim, a nossa adolescência foi lá Então, o rock'n'roll que a gente lembra Ficou lá, é fato A gente para pra pensar Poxa vida, uma banda de rock'n'roll Quando te vê na cabeça Rock'n'roll Vai lembrar de quem? Vou lembrar de Paralamas Vou lembrar de, sei lá Vital e Sua Moto Vou lembrar disso Vou lembrar de Engenheiros Você vai lembrar das... Não sei nem o nome das bandas novas Assim, que tá rolando no cenário Tem muita gente boa Com informação de lado antiga Mas tem muita gente nova Com informação nova Que acho que a nossa cabeça, assim Passado dos 18, né? A gente já tá com 19 anos de idade Acho que a gente não costuma aceitar qualquer coisa, né? Então, assim A gente começa a se tornar mais... Tem um lance de música, assim É que tem a... O mainstream, né? Que é aquela linha que tá rolando Mas o que tem de... Cara, a gente aqui mesmo na live, assim De bobeira, assim É... Já apareceram pessoas compondo Músicas lindas, sabe? Muito maneiro E é muito rico Então, assim, tem... Só que o foco, né? Tá virado, talvez, pra um lugar um pouco diferente Do que aquilo que a gente gosta Mas eu acho que a gente tem esse espaço Tantos espaços pra conhecer outras coisas, né? Enfim... É bem bacana isso Porque a gente vê que ainda tem as remanescentes, né? Tem a galera que ainda remanesce E fica Compondo coisas Harmonicamente difíceis de tocar Que você tem que sentar com o rádio E realmente ali Tirar, ouvir Pô, esse acorde não é esse É... Dentro das igrejas Não sei se você conhece um pouco Do universo cristão Mas a música gospel mudou muito, assim Então, a gente vinha... Eu venho de ouvir G3 Ouvir banda kadosh Ouvir coisas que... A harmonia era complicada As melodias eram difíceis Mostra pra gente um pouquinho isso aí É que é pra perguntar cantando, né? A gente só ficou falando Canta aí pra gente, ó A Julita também tá pedindo Vamos ver se eu lembro também É sempre assim, né? Pode errar Você tá de boa na sua casa Você canta um monte de música, né? Aí o cara fala Canta aí, pô Canta o quê, bicho, né? Exatamente Tem uma canção que eu gosto demais Que ela é assim, ó Eu tô tomando Aí o refrão Aí o refrão Nos rendemos ao Teus pés Nos pagamos todo o nosso ser a Ti Ah, mais ou menos Ai, que vergonha Vem cá A gente pode dar uma passadinha no... Sabe o que acontece, gente? O pessoal entra às vezes Tá querendo perguntar Mas aí o papo vai, papo vem Tem uma hora que a gente tem que também conversar Aí a pessoa vem e canta Aí vem Entendeu? Coisas assim Como voz linda também Mais uma, né? Obrigado Ó Mas pode entrar Não precisa ser cantor, não, hein? Precisa ser professor Precisa ser... Vai entrando aí A Cris é gente boa demais Ela tem ouvido Pode ouvir um cara que nem eu Vai ouvir Sabe o que eu ia Eu ia te dizer É... No refrão Se você... Porque vai pro seu agudo E pô, barítono Não importa o registro Enfim, o tipo de voz que você seja qualificado Mas cada voz é única, assim Tem muito mais Muito mais Tipos de vozes diferentes Do que o número de qualificação Assim A quantidade de qualificações Que, né? A sua voz é só a sua E dentro do agudo Você pode não ter Não alcançar talvez os mesmos agudos Tão agudos Agudíssimos No entanto Seus agudos podem vir mais De forma mais tranquila Eu acho pra você Então eu ia sugerir Você na hora que for pro... Eu sei que você tá tocando É a sua composição Né? A gente tá aqui ao vivo E aí dá aquele... Entendeu? Mas eu queria ver se você cantava de novo O refrão É coroamos Ou é adoramos? Coroamos É essa Coroamos Será que você não pode abrir mais a boca? Vou tentar É que eu tô sem, tá? Vamos ver Coroamos A ti, ó rei Jesus Respira Coroamos A ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos Nos vendemos ao teu pé Consagramos Todo o nosso ser A ti Mais ou menos isso? Se sentiu... O que que você sentiu? Conforto Mais conforto Mais conforto, né? É que eu tirei um tom bem mais alto Eu geralmente... Acho que talvez em dó Coroamos Tava bom Vai explorar um pouco mais também Tava bom Eu acho que só... E tem uma coisa também Que a gente, assim... Achei que quando você abriu a boca E lembrou, assim, de respirar Só, né? De repente você tava ali mostrando a sua música Ou você... Aí não lembrou, né? Eu achei que... É Preocupa em tocar, cantar Tudo junto Exatamente Ainda passar a interpretação, né? E às vezes a questão da técnica vai embora Mas só de ajustar Abrir um pouco mais a boca Nossa, o sol veio... E aí tem um negócio Que eu tava... Veio até com mais volume E aí tem um negócio Que você pode cantar Pra frente, assim Tipo, cantar para o... O... O celular E você... Mas também você pode cantar Menos, assim Sei lá Mas... Uma professora amiga minha Ela sempre falava isso E isso é de um livro Eu não sei de quem Eu vou procurar Saber qual é a fonte mesmo Mas quem me contou isso Foi a Joana Azevedo Ela disse que a gente devia cantar Com os juros da voz E não com a fonte Eu sei que na hora Que a gente tá interpretando E tá dando nosso coração Nessa alma Vai Mas... Mas... Às vezes a gente pode cantar É... Não soltar tanto Assim Não empurrar tanto Porque o agudo Ele já sai mais forte Você dando espaço Ele já sai mais forte Então... É... Você não precisar se desgastar Entendeu? Bacana Eu perdi um pouquinho O medo do agudo Entendeu? Entendi É que no caso assim É aquilo que eu te falei Não é uma justificativa Mas... Eu vivi minha vida Dentro do estúdio, né? Então, às vezes Enquanto a galera Tava cantando Eu tava preocupada Em arranjar Preocupada em tocar Em gravar Em mixar Em ditado Essa coisa é linda É, obrigado É linda Obrigado, obrigado É isso aí É que é muita função, né? Eu entendo Eu entendo Eu sei como é que é O negócio de estúdio Eu sei como é que é Essa casada com o produtor Ah, Bibi Ah, você é saco O que eu tô dizendo, né? A hora que o cara Tá conversando com você Ele já tá falando De um plugin novo Que lançou Aí você tá pensando Numa viagem Ele fala Não, mas lançou A atualização do ProTools Eu preciso comprar As paradas Cara, agora é o tal Do plugin Pra você É... Poder Editar no No computador De outra pessoa Que tá gravando Em outro lugar, entendeu? É, é um processo Pra poder produzir De longe Mas ao vivo Enfim Isso aí já é complicado Muito bom É... Então tá Quero te agradecer demais Quero te agradecer demais Já era fã Agora virei tiete, né? Obrigada por ter vindo aqui Volte sempre Eu que agradeço Obrigado Deus abençoe Obrigado por ter vindo aqui Obrigado por ter vindo aqui Obrigado por ter vindo aqui Obrigado por ter vindo aqui